Aconteceu essa cena da Geniago, mano. Era muito... Pai, nessa altura era uma cena bué, não sei explicar, e depois como era uma comunidade bué pequena, de onde toda a gente conhecia. Mano, eu tinha uma liberdade gigante para pintar. Estás a ver? Eu me diverti para caralho. Eu por acaso, mano, eu há bocado estava aqui a tentar, porque eu tenho aqui esse grafo, mano. Estás a ver se não... Estás a dar trabalho aqui ao nosso amigo. Foda-se. Mas eu tinha esse grafo, olha... Este foi o da Uponor. Este foi o tal da estação dos autocarros que eu te falei há bocado. Cada história desses grafos tem uma história, não é? Oh, tem o bué deles, mano, mas eu gostaria o bué mostrar. Aquele ali na... Na ponta... Na ponta rápida. Top, brother. Top. Isto era o que eu fazia nos apiadeiros. Era estes palhaços. Top. Top. O meu me fiz. Eu rapava-os a todos. Olha, isto foi o grafo lá do concurso. Olha, ainda tem aqui a notícia. Que top. Aqui não dá para ter muita noção do que é que o grafo... Olha, ele está a dizer que tem... Eu tenho esse grafo em analógico. Um dia deu-te isso. Eu tenho também, mano. Só que eu não encontro, bro. Espera aí. Calma, que ele está à procura. Calma, calma. Ele está a ir ao baú. Que caralho? É que é tanta merda, bro. Calma, ele vai aparecer. Olha, neste aqui foi... Crossei uma cena qualquer do Ace, acho eu. Ai, o Ace foi-se crossado. Ó, mano, mas a gente éramos mil putos, mano. Não havia... Não é? Hoje em dia, foda-se. Hoje em dia, ai de quem crossasse um grafo do Ace. Eu ia lá, arrancava-lhes a cabeça, mano. Ele também não faz. Ele também não faz agora, mano. Mas agora... Caralho, caralho, iam deixar. Ó, brother, tenho aqui muita coisa. Custa-me estar à procura. Mas olha, com certo doink no Antiguard Club, agora. Tchau. Que top, cara. Se estivesse aqui a mostrar, olha... Isto era das primeiras formações do doink. Eu sei que quase não dá para ver. Dá, dá, dá para ver. Dá, dá. Ou seja, ninguém era metaleiro, percebes? E fazíamos ganda metalada. É. Por isso é que era uma metalada diferente, estás a ver? Não, é isso, cara. E isto era numa das fábricas, mano. Olha para o meu style. Ei, és tu, brother. Sou, mano. És tu? Sou, caralho. Eu era ganda rockeiro. É, Elvis Presley. Estás a ver? Isto era numa das fábricas onde a gente pintava, estás a ver? É. Olha, mais o Zagardo Club Antigo. O Zagardo Club Antigo. Isto é lá. Isto é cá em cima, não é? Cá em cima. A gente organizava os concertos cá em cima. Cá em cima. Pois era. Cá em cima. Mano, nós tínhamos uma cena. Nós tínhamos uma cena que era as festas do meio conto. Estás a ver? Mano, estávamos na feira, tipo, às vezes uma vez por mês, ou às vezes dois em dois meses, estás a ver? Mas chegámos a ter lá quatrocentas pessoas, mano. E na parte de cima. Porque tínhamos mesmo um conceito, um movimento. Olha. À porta do Antigo Art Club. Estás a ver? Já, 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 já. Ah, mano, era velhos tempos. Foda-se. Top, pronto. Olha. Top, top. Mães, és como era? Já, já, já. Olá, mães. Estão no mães. Já, estão a sair muitas vezes, bro. Foda-se, velhos tempos. E tu tens fotos destas cenas também, não? Tenho, tenho. Ainda me lembro de um battle, lembro-me de um battle no Art Club. Mano, juntou-se assim o Bué de People do Porto e de Lisboa. Fiz assim uma cena. É, é, acho que foi contar os gregos de Chava. Acho eu. Cabrei uma roda, até fiz uns flash. Fiz assim uma cena, mano. Fiquei logo todo excitado. Vamos matar esses fichos da puta. Olha, é da dança, bro. Eu sei. Que senhora. Olha, bro, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Estamos a ir para as curvas, mano. Foi muito fixe, caramba. Olha, o Nuno, pega-se. Também há umas fotos dessa battle. Pois é, eu tenho aqui no meu Instagram. Eu tenho metido duas. Estou com o Juliás Costas e estou a fazer um flare na roda. É, já são essas fotos. Mas deve haver mais coisas, não é? Se uma sou... Foda-se, eu sim com umas saudades, mano, dessa família. Um gajo não se conhecia de lado nenhum. E éramos todos altos brothers uns dos outros, mano. Não é? Pois é. Era uma cena... Imagina que vivíamos isso agora com a maturidade que temos. Já. Poderes estar com a tua família, com os teus filhotes, o sol todo a viver aquela cena que a gente viveu, positiva, mano. Estás a ver? Não para falar daqueles estresses cá fora, qualquer coisa ou nada. Não. Cena boa, família. Estamos juntos, estás a ver? Vamos dançar, vamos fazer um beat e o caralho. Ia ser uma cena boeta especial. Mostra aí o projeto que vais fazer hoje à noite. Onde é que vais pintar? Olha, por acaso houve um dia destes que eu fui à garagem, tipo, a tentar desenterrar tesouros, sabes? Tipo, para passar o tempo da quarentena. Mano, encontrei lá umas latas que tinha comprado na altura quando fizemos o tributo para o Nuts, ali na... À veira do... Da zona comercial. Rest in peace, brother. Rest in peace. Mesmo. Mano, eu pensei assim... Mano, eu me senti logo aquela cena na barriga. Olha, eu vou pintar. Aí vou pintar. Eu tenho aqui latas. Aí tenho um preto. É espetacular. Mano, preto para mim é uma cor boeta fundamental, não é? Ah, é? Quais ao que lado? Já, até... Oh, mano, não tinha capes. Eu... Oh, mano, todos para caralho. Fodi logo assim uma latra contra a parede. Não me chunga triste, mano. Estás a ver? Eu, é sério. Não, mas eu... Mano, um dia destes eu vou pintar, mano. Olha, eu quero ir, meu. Juro-te que quero ir fazer aí... Bro, vamos ter aí writers e vamos nos juntar aí com esses masters, todos com o Mr. Dale. Será que é isso, mano? Eu vou ter... Tu pintaste o bife? Claro, mano. O bife, foda-se. Estás a bater mal. O bife também tatua, caralho. É da geração. Não tatua. É da ganda writer, brother. Ele vai estar aqui. Vai estar aqui para a próxima semana. Curtiu muito o bife, mano. Vamos combinar todos e vamos fazer aí uma sesta. Oh, mãe, eu também passo. Faço aí um projetosito, umas letras, uma coisa simples. Isso é fixe, mano. Isso é fixe. E eu tenho grafos desenhados, mano. Eu continuo a pensar em grafo. Estás a ver? Eu, como te disse, deixei de acompanhar. Não sei o que é que se passa, nem o que é que não se passa. Mas acredito que o tipo de arte que eu absorvo em mim, estás a ver? Claro. As coisas que eu aprendi na tatuagem. Claro. É para praticar, brother. Eu acredito que toda a arte que eu durante este tempo todo fui absorvendo em mim, acredito que poderá trazer algo de novo a um dia que venha a fazer grafo. Estás a ver? Eu não acredito. Estás a ver? É, é, é. E esses masters todos, esses masters todos, eles não me levam a pintar, porque eles sabem que eu vou chegar lá e vou partir aquela merda toda. E eu tenho medo. Estás a ver? 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 tem que ser obrigado por este bocadinho também gostei muito espero que tenhas divertido e que o pessoal também tenha curtido enriqueceste o meu dia completamente boa energia gosto muito de ti e em breve estamos aí juntos espero que tenham curtido o grande rato 54 ele está aí connosco vamos nos despedir agora não fiquem desligados que isto vai continuar e o meu desenho do hip-hop da cultura hip-hop vai continuar mas queres que eu faça agora o desenho? eu nem sei que tenho material aqui o livro, pronto, o livro agora anda tudo nos ipads e o caralho está aí frio, que madeira quando sair daqui vou comprar um foda-se, eu também fico muito feliz pelo convite estamos aí juntos, qualquer coisa e vai dando notícias é fixe um gajo dar notícias nem que seja mandar aquele meme para um gajo se rir nestas alturas estás a ver? mesmo já cagaste hoje já, mano está afim só abrendi um bocado eu abrendi um bocado espero não ter dito não, fofo espero não ter dito os abradiços que fica assim meio tocado estás a ver? não, não vou o pessoal já sabe como é que a bola pincha top, top, bro curto o estótilo a todos saudades em tuas toda a gente aí de aí, o pessoal conhecido também brodas nós estamos aí juntos é isso meu irmão, olha um grande sete já, meu foi espetacular e... toma, toma olha, agora como aos caseizinhos de namorados desliga-te o primeiro desliga-te o primeiro desliga-te o primeiro desliga-te o primeiro